E ela ficou negativa, não ficou... Apesar de ter feito um round muito bom lá, ela ficou negativa, acho que ficou 10-1 Ela morreu muito Tipo, no começo da partida ela tava bem mal, mas no final da partida ela começou a jogar bem Tipo, Frank, Frank no começo da partida tava mal, aí no final parece que tava no começo Pô cara, me respeita, eu tenho uma história pra contar Respeita minha trajetória Ah, eu tenho aquela frase, 5 anos de paladins Ah, tá bom Imagina, imagina 5 anos atrás então Imagina se eu não tivesse Nossa senhora Então ela começa Bote do bote Bote do bote Mas essa aqui nesse, ela tá com uma lendária diferente, viu agora Rushman? Tô testando É, é aquela lendária que ela fica rushando Não, eu tô lajando pra cacete, até o áudio tá lajado É, eu ia matar ela ali mas Pum Deu ruim da merda Aconteceu Uai, muito dano Muito ruim Oh, muito ruim Muito louco Eu preferia matar eles mesmo Mas eu não vou Eu subi ali pra escapar da, da Sniper E voltei na mão Atrás, atrás, atrás 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 Ai, ai Mano, onde que a Kinesa tá cara, olha isso Olha, repulsão da Cass Tchau Tchau Quebra esse baguio daqui nessa, esse negócio deixa lento Ah, Cassie cai também A Cassie ferve Ela tá indo, cuidado É como se fosse um pilarzão da furia parado Tchau Nossa, acertei daqui ai Não pode O Galado tá jogando na tigrinha hein Não, tá não rapaz Você vai pagar por aí Não pode Não pode Nossa, nossa Eu já parei Ah, queira Tinha Queira Opa Hihihi Tô 15 segundos restante 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1 Eu acho que meu trabalho é muito tempo Um novo age! Nossa, eu vou ter errado Não é com esse herói que eu vou ter errado É com outro Nossa, ele não tá curando isso aí Eu não pego nele Nossa, eu tô falha aqui no meio do ponto Tá só a Mix aí, né? GG Fiz a boi Nossa Nossa Na verdade, não é, né? Porque falta uma letra do O Calma, chamar as fariseis aí Tem que ir embora O que? Ele também Tem que ir embora O que? 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 Beleza! Pelo tempo! Por que a gente reza? Comentador, nós vamos rezar esta terra. Venha, Nix! Estão! Pelo amor de Deus! Se ajuda a mim! A sua dor perdeu. É impressionante! Eu acho que meu trabalho aqui foi feito. Eu não vou te ver! Não vou te ver! Não vou te ver, mas eu vou te ver! Deixe, deixe, deixe Tira na cabeça Ah, me derrubou Me derrubou Me derrubou, me derrubou Você é sorte que eu te ajudei 30 segundos ainda Nossa, quase matei aqui esse Tô no carro Passe no escuro E morre Ah, mano, tá atirando Ui, a cabeça aqui Você não pode resistir 8, 7 6, 5 4, 3 2, 1 Tão todo mundo esquerda? Tão todo mundo esquerda? Esquerda? Ah, sei lá Surpreendeu Tem que tomar cuidado com a Cassa e jogar pra fora Meu Deus Pulo, você chegou Veio o que aconteceu? Foi Você vai morrer, Frank Capta tudo ponto Tudo ponto Vai, vamos morrer se alguém quiser Direção ao ponto Você vai morrer Eu passei com alguém Cheguei no ponto de nascer a Cassa Mas ela já tinha matado o Nil Vem cá Vem cá Vem cá Não me dê Eu não me medo de morrer Tô no caminho Ah, meu Deus Que leve Tô no caminho Eu tenho uma Vem cá 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 Ai Eu vou morrer Eu vou morrer Toma Toma É mentira É mentira que ele utou ali, mano Capura, capura Ai E aí E aí E aí E aí E aí De novo Mentira A bicha tá esperta contigo em galera Ah Gospi fogo Essa foi boa Foi boa Boa E aí Eu vi se eu tô né Lá lá dela transportando E aí A gente me voa Eu vou ficar aqui Mas eu vou com outro jogo Galera Eu vou comer um japo ali e já volto Beleza Aí ó Pega minha gameplay Essa que vou salvar também Jesus Jesus E aí E aí E aí